Eu já disse algumas vezes aqui que eu amava o doce de leite mumu lá do sul, mas como já procurei aqui em lugar nenhum vende o mumu, eu tive que improvisar. Então vamos lá, o que que eu faço? Eu tenho uma panela grande, tá? Não sei quantos litros, mas é grande, eu acho que é 4 litros, tá? O que que eu faço? Pego, eu já disse pra vocês também que eu uso aquelas duas marcas lá, tá? Vou deixar aqui na tela as marcas que eu uso pra leite condensado. E uma delas eu uso cozida. E aí o que que eu faço? Pego a mais em conta, enrolo no papel laminado, porque ela tem uma cola que estraga toda a panela, enrolo no laminado e coloco a parte do lacre pra baixo. Faço isso sempre à noite, tá bom? Aí eu vou colocar a minha tampa e quando pegar a pressão eu vou contar 50 minutos a 1 hora, ok? Desligo e não mexo, deixo lá, não tiro a pressão. Por exemplo, eu boto pra cozinhar 10 horas da noite. 10h50, tá pronto, desligo e deixo lá, porque ele vai ficar abafado aqui dentro, continua cozinhando sem ter risco de explodir, de nada, continua cozinhando e o seu doce de leite fica numa cor maravilhosa, tá bom? Então, aqui tá o nosso doce de leite. Lembra? Bom, enrolei no laminado, deixei pra cozinhar na panela de pressão, as 4 latas, com o nosso abridor pra baixo, tá bom? Tirei do papel laminado, porque eu coloquei papel laminado pra não soltar aquela cola na nossa panela, tá? Depois eu fui, enrolei aqui no papel, sequei, enrolei aqui e guardo assim, tá bom? Porque quando eu precisar, tá prontinha, economizei o meu gás, entendeu? E tá sempre prontinha aqui. Agora eu vou abrir uma, porque eu vou usar uma no nosso recheio, daqui a pouco, mas eu já vou mostrar a vocês logo, tá bom? Bom, vejam a cor dele. Por quê? Deixei 45 minutos, mas eu desliguei minha panela, eu fiz 10h da noite e deixei lá de um dia pro outro, tá bom? Então, o nosso doce de leite fica assim, ó, ó, olha isso. Vejam essa qualidade. Certo? Deixa eu mostrar a vocês, ó. Esse é o nosso doce de leite, delicioso. Beijos, espero que vocês tenham gostado. Bom, eu não sei qual vídeo que vai pro ar primeiro, mas eu estou indo fazer uma receita agora com esse doce de leite. O nosso vídeo do doce de leite finaliza por aqui. Você vai comer com colherada, com queijo minas, fazer um mousse doce de leite, fazer um bombom, um recheio, com ameixa, com coco, com... E, bom, a criatividade é sua. Então, tá? Um beijo. Eu acho que eu mereço bastante joinha nesse vídeo, tá bom? Eu acho que sim, porque... É um vídeo simples que tem bastante aí na internet, mas eu fui lá e fiz pra vocês e dei a dica. Uma dica minha, que é muito boa. E agora eu vou comer. Beijinhos e tchau. E deixa o like, por favor, like, 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 like!